Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e hoje é mais um vídeo de Projeto Rapunzel. Uhul! Quem aí tá comigo no Projeto Rapunzel? Gente, eu nunca quis tanto que meu cabelo crescesse igual agora. Meu Deus, que falta que eu tô sentindo daquele cabelão até no meio do bumbum. É nada. Tava muito comprido. Eu queria ter cortado, mas não tanto, né? Queria ter cortado só os cinco dedinhos que eu tinha pedido. Mas é isso, né, gente? Faz parte da vida. Agora tô no Projeto Rapunzel, mais forte do que nunca. E hoje eu vim mostrar pra vocês cinco produtos que tão me ajudando demais nessa saga do cabelão. Eu misturei, tá bom? Produtos industrializados, com produtos, na verdade, com receitas caseiras. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo que mistura indicação de produto com receita caseira, um bolo todo, não esquece de clicar em gostei e não esquece também de compartilhar com aquela sua amiga que tá no Projeto Rapunzel junto com você, tá bom? Primeiro produto que eu quero mostrar pra vocês, na verdade, é um dos shampoos que eu mais tenho usado atualmente. É o shampoo bomba, que eu já mostrei pra vocês aqui no canal. Já fiz receita dele. Vou deixar o link aqui em cima, tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo no box de informações também, porque eu sei que facilita muito. Inclusive, gente, eu fiz uma etiqueta super moderna. Escrevi aqui, ó, no post-it. Shampoo bomba e colei com durex. Esse shampoo é maravilhoso. Vocês sabem que eu acredito, sim, no poder das ervas, das plantinhas. Eu fiz um shampoo maravilhoso com vários ativos. Eu não vou falar do passo a passo aqui, porque eu acabei de ensinar no canal. Então, depois vocês vão lá assistir. Eu tô usando ele praticamente em todas as minhas lavagens. Pra você ver resultado, assim, de crescimento, você tem que fazer o tratamento certinho. Então, eu tô usando ele umas três vezes na semana. Quando é shampoo de crescimento, não adianta você só aplicar, tá bom? Tem que aplicar e tem que massagear bem pro couro cabeludo receber esses ativos, esses nutrientes. Então, eu aplico no meu couro cabeludo, massageio bem, deixo agir ali de dois a três minutinhos e depois eu enxago. Então, gente, o primeiro produto que tinha que estar nessa lista é o meu shampoo bomba, que eu tô amando. O segundo produto que tem me auxiliado demais, vocês não têm noção. Eu tinha até esquecido, assim, que ele existia puro, porque eu usava muito pra fazer receitas, misturinhas mais puro. No couro cabeludo fazia um tempão que eu não usava e voltei a usar, que é o óleo de rícino. O óleo de rícino é um dos melhores óleos vegetais pra quem quer estimular o crescimento dos rios. Ele não tem nenhum estudo científico que comprove a eficácia. Porém, gente, isso não significa que esse óleo não funcione. O que que significa? Que nenhuma indústria, nenhuma marca pagou pra que fosse feita uma pesquisa. Mas ele funciona assim, tá? É só você usar aí alguns dias, algumas semanas, que você já vai ver o resultado. O óleo de rícino, ele é muito legal também pra questão da queda capilar. Se você tá grávida, não é indicado usar. Se você é lactante, não é indicado usar. Como que eu faço? Eu aplico no meu couro cabeludo, deixo meu couro cabeludo bem molhadinho, durmo com ele no couro cabeludo e aí no outro dia de manhã, porque você não vai conseguir ficar mais tempo que isso, porque o cheiro é forte, não é um cheiro muito bom, não. Quando é óleo de rícino puro, o cheiro não é muito bom. Aí no outro dia de manhã, eu lavo meu cabelo normalmente, tá bom? Esse óleo de rícino você vai encontrar na farmácia mesmo. Na verdade, ele é um produto laxante, ele é um laxante natural, mas aí o pessoal descobriu que quando aplicado no couro cabeludo, estimulava o crescimento dos fios. É, se você aplicar e se você perceber que você tem alguma reação, melhor você suspender o uso, tá bom? Pra mim, dá super certo. E eu tenho dormido pelo menos uma vez por semana com o óleo de rícino no meu couro cabeludo, eu adoro. Terceiro produto que tem me ajudado muito é o suplemento capilar. Atualmente, eu tô usando esse aqui, ó, o Blow Gummies. Eu já falei dele algumas vezes aqui no canal. Eu realmente tenho gostado muito, gente. É o que eu sempre falo pra vocês, né? Quando vocês forem fazer algo pra crescer o cabelo, pra estimular o crescimento dos fios, ou tem que ser algo aplicado no couro cabeludo, ou algo que você ingere. Se você aplicar, por exemplo, uma máscara nas pontas, não fique esperando que seu cabelo vai crescer, porque isso não vai acontecer. Então, o estímulo de crescimento tem que ser feito aqui, ou de dentro pra fora. Então, por isso que eu gosto tanto de usar suplemento capilar. Eu uso há anos, anos antes de ter o canal. Sempre gostei. Já usei suplemento manipulado, já usei suplemento industrializado. É, atualmente, eu tenho usado as gominhas. Gominha é muito mais fácil, na minha opinião, porque o gosto é bem gostoso. Então, você mastiga, come ali uma gominha por dia, e já consegue esses nutrientes, essas vitaminas. Esse suplemento, gente, ele tem muitas vitaminas. Tem vitamina A, D, E, C, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 e B12. Ele é um dos suplementos, assim, mais ricos que eu já testei, e tem dado super certo pro meu cabelo. Ainda mais agora, que eu tô no desespero pro meu cabelo crescer, né? Então, eu faço o tratamento certinho. Quarto produto que eu não abro mão de usar, e esse aqui, gente, não é novidade pra vocês. Eu sou apaixonada por esse tônico. Aliás, é uma das minhas receitas favoritas, que é o tônico de alecrim. Eu já ensinei a fazer esse tônico aqui no canal. É um vídeo bem antigo, assim, não é tão antigo, mas é um vídeo que já faz um tempo que eu gravei. Vou deixar a receita agora, é o passo a passo agora aí pra vocês verem. É bem rapidinho, tá? É bem simples. Vou deixar o passo a passo aí pra vocês. Galera, então vamos lá. Pra fazer esse tônico maravilhoso, a gente vai precisar de uma embalagem. Você pode usar qualquer uma que você tiver aí na sua casa. Essa vai ser pra colocar o nosso tônico depois de pronto. E também vamos precisar de alecrim. Dois raminhos de alecrim. É melhor que seja o fresco, tá bom? E 75 ml de água. Não precisa ser água filtrada, porque como a gente vai ferver, então não tem problema. Então, pra começar a receita do tônico, nós iremos começar a ferver a água. Não vamos colocar as folhinhas aí dentro. Num outro vidrinho, eu tô usando uma xícara, você vai colocar todas as folhinhas do alecrim. Depois que a água ferveu, aí sim a gente vai colocar junto com o alecrim na xícara e vai colocar um pires em cima pra abafar. Esse processo se chama infusão. Então, o alecrim agora ele vai liberar todas as propriedades dele. Você vai deixar ele em pausa aí por 5 horas. Passado as 5 horas, o seu tônico tá pronto pro uso. Olha o jeito que ele fica, gente. Ele fica super clarinho. E aí, eu vou colocar dentro da embalagem que eu escolhi. Eu já tinha uma embalagem de tônico aqui em casa e aí eu já... Eu acabei guardando pra fazer esse tônico caseiro, ó. E olha como ele fica. Fica amarelinho, mas podem usar tranquilas que não vai manchar o cabelo de vocês. E pra finalizar essa lista, quero indicar... Ai, tampinha caiu. Gente, eu tenho esse produto há tanto tempo que a tampinha até soltou. Quero indicar pra vocês um produto bem diferente. O meu já deve estar aqui, assim, no finalzinho. Com certeza eu vou comprar outro. Que é esse Balmy da Mr. Hair. Faz parte da linha Grothing. 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 Ai, sei lá como que fala, gente. Que é uma linha de crescimento capilar. Ele é livre de sal, sulfato, corante, óleo mineral e parabeno. Eu falo que ele é um produto diferente porque ele é um balmy. Então, eu gosto de usar ele depois do shampoo e antes do condicionador, aplicando no couro cabeludo. Eu gosto de usar também quando eu aplico alguma máscara. Então, por exemplo, eu aplico a máscara no meu cabelo, do comprimento pra baixo. E aí, no couro cabeludo, eu uso ele. Ele tem uma consistência, assim, de gel de cabelo. Então, é super fácil a aplicação. O cheiro é surreal de gostoso. E ele vai dar, né, esses nutrientes que o nosso couro cabeludo precisa. Ele vai trazer esse fortalecimento. Aqui tá escrito que ele auxilia no rápido crescimento. Auxilia no aumento de volume. Previne a queda capilar. Geralmente, máscaras. Não é bom, não é indicado a gente ficar aplicando tanto no couro cabeludo. Por isso que eu gosto dele. Porque ele faz essa, às vezes, da máscara no couro cabeludo. Deu pra vocês entenderam o que eu quis dizer? Acho que sim, né? Então, eu gosto muito, muito desse produto. E quem tá no projeto Rapunzel, eu indico pra vocês. Porque ele realmente é maravilhoso. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado da minha listinha, do meu top 5. Quero que você deixe aqui embaixo, nos comentários, qual o produto de crescimento capilar que dá certo pro seu cabelo. Aquele que você realmente vê resultado. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau. Amo muito vocês. Tchau.